Brasileiros não tem limites e eu posso provar, Suellen. Dia de mostrar coisas que só acontecem no Brasil. Graças a Deus é nóis, mano! Lacas, marketing, coisas que só o brasileiro pode pensar. Começando por esse daqui, ó. Gente, a avó de vocês também é estilista de bichos. Ah, mas... Ela fez uma capinha... Uma capa de crochê pra tartaruguinha. Meu Deus, coitada tartaruga. E o pior do que a cara da tartaruga é tão estável... A gente não consegue ver a expressão dela. Não sabe se... Tá com a cabeça pra baixo. Tá gostando, né? Anastasia is the new model of the wild world. Anastasia é o novo modelo do mundo selvagem. Procura-se garotas evangélicas. Hã? Garotas que fazem coisas evangélicas. Tratar-se. Ué? Deve ser pra orar. Deve ser programa de oração. Programa de TV. Programa de TV, talvez. Gente, ficou muito confuso isso aí, hein? O melhor do Brasil é o brasileiro oposta. O cara fez uma esfinge de paçoca. Bom, acho que depois deus fechar a internet. Meu Deus. Olha só. Olha isso. Isso aqui é uma obra de arte, gente. Ele pega a paçoca. Ah, mas ele devia ter limpado o prato. É verdade. Não, mas olha só. No Egito a areia é assim. Não, mas ele deixou o pacote. A gente deixou alguma coisa na colher, sei lá. Se isso não é genialidade, eu não sei. Mas ficou muito bem feito com o paçoca. Ficou muito bem feito. E nós temos aqui também a coxinha com hambúrguer. Gente. É errado querer comer isso? Deu uma vontade. Fiquei algoando aqui agora. Mas eu acho que eu fiquei meio enjoado só de olhar. Hamburguinha. É a coxinha com hambúrguer. Nossa, hamburguinha. O que é isso? Arroz aqui atrás? Eu não sei o que é isso. Deu vontade de comer tudo também. Não sei. Vocês comeriam? Vocês gostam dessas coisas? Eu já pensei já na gordura que tem isso aí. Faz bem, faz bem. Quer fazer aniversário diferente? Contrata um bolo de sushi. Olha. Susholo. Gente, pelo amor de Deus. Olha só quantas calorias tem isso daqui. Gente, muitas. Só esse arrozinho aí. Sushi parece ser fit. Parece ser de baixa caloria. Mas tem muita caloria aqui. Falaram que tem muito açúcar. Eu comeria só isso daqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a minha parte. Eu deixaria... Eu não gosto dessas coisas aí com... Eu não comeria nada, porque é tudo cru aí. Teria que estar frito. Agora, sushi com morango? O que que é isso que eu não entendi? Isso parece ser um morango mesmo. Deve ser uma parte doce do bolo. Eu não entendi isso daí. Aí, gente. Isso daqui é pra comer de uma maneira diferente. Olha só. Suelen, se você parece um draco desse, eu vou começar a rir. Mas não vou... Mas é pra rir mesmo. Já pensou? A vida é um prestígio com você. Big cat. Big cat. Sua presença vale mais que uma unha? Tá escrito isso? Tá aqui. Sua presença vale mais que uma... Sonho de valsa. Unha? Parece unha. Não, que uma. Sua presença vale mais que uma... Ah, não. Isso daqui é serenata de amor. Ah, tá. Sua presença vale mais que uma serenata de amor. Ah, vale mesmo. Gente, que brega. Desse jeito aqui, ó. Não dá pra entender o que tu rito. Gente, é muito brega. Mas sonho de valsa. Que te quero. Que te quero. Que te quero. Que te... Meu Deus. Gente, não dá, não. Você come ou não come? Demais. Demais. Se você não estiver cansado de pecar... Tem uma coisa da universal aqui, ó. Se você está cansado de pecar, entre. Aí vem alguém e piche todo lado. Se não estiver, me liga, amor. Ai, meu Deus. Gente, o diabo é sujo, né, gente? Gente. A gente não ri dessas coisas. Porque é errado. Mas o diabo é muito sujo, Sueli. Meu Deus. Meu Deus, que vergonhoso. Quanto sujo. Mas você adora, né? Você adora. Olha, qual que ele gosta. Eu não estou rindo, não. Não, está chorando de rir. Eu estou aqui, ó. Me segurando. Serviço completo. A gente não está rindo disso. Gente, meu Deus. Ah, o que é isso? Ele está pichando a blusa. Pichando, não. Tatuando. Está tatuando a blusa, Dudu. Meu Deus. Meu Deus, menino, vai doer muito. Não, você vai se arrepender, cara. Vai doer. Vai, vai. Doer de menos. Depois para tirar. Já pensou se você é igual a mim, que muda de time cada mês? Eu já fui de um monte de time. Você não gosta de futebol. Esse daí é interessante. Esse daí mostra... O espelho de banheiro, aquele laranjinha? Exatamente. O retrovisor que quebrou, colocou um espelhinho do lado. Por que não, né? Bolo para todo mundo. Aniversário da criança e aniversário do papai. Ficou ótimo, né? A criança com cerveja ficou tudo. Então, qual que é a importância dessa junção? A certeza de que a cerveja vai estar sempre gelada. Ai, meu Deus. Entenderam a piada, né? A piada foi péssima. Agora, para que fazer um bolo temático, né, do Skol? O pai quer tanto... Faz um bolo neutro, né? É. Faz um naked cake. Um bolo neutro. Faz um bolo... Naked cake. Vocês conhecem naked cake, eu já estou colocando aí a imagem para vocês. É isso. Será que é um bolo com sabor? Não. Não sei, né? Como vai você? Muito bem, obrigada. FZD, anjo. Manda dois. O que? Os anjos você está fazendo. Deitado. O que? Fazendo anjo que ele botou. FZD é fazendo, né? Fazendo anjo. Calma aí, vamos ler de novo. Como vai você? Muito bem, obrigada. Fazendo anjo. Manda dois. O que? Os anjos você está fazendo. Deitado. Oh. Eu não entendi. Ah, não, entendi. Não entendi. Olha só, como vai você? Muito bem, obrigada. Fazendo anjo. Tipo, fazendo o que, meu anjo? Aí ela disse... Fazendo anjo. Manda dois, porque ela entendeu que o cara está fazendo anjo. Aí, o que? Os anjos que você está fazendo. Aí ele... Meu Deus, gente. Os anjos. O que você está fazendo? Não, não, não. Estou deitado. Não, para. Interpretação em português é brabo. Vende esse Fiat 147. Nunca saiu da garagem. Nunca nem vai sair, né? Porque será que nunca saiu, né, Bruno? Se sair, coitado, vai quebrar todinho ali. A pergunta é como entrou. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Entrou antes das caras serem feitas, gente. Eu acho que sim. Gente, sério? Eu não sei responder isso. Eu não sei responder isso. É, não tem resposta. Você sabe? Escreve aí. Desce pelo barranco. Cup noodles de carne com açaí, neitininho, leite condensado e paçoca. Mais conhecido como comida de f... Aí, hein. Gente. Ah, não, gente. Isso aí dá revertério. Eu gosto de coisas diferentes, mas isso daqui, gente... Assim não, vai além. Cup noodles de carne com açaí, leitininho, leite condensado e paçoca. Se você tirasse só a carne, o cup noodles até comeria, sabe? Com isso daqui. É, teve uma moda aí do... Ah, deu um pouco de nojo aqui. De miojo, né? Doce. É, eu comeria. Não comi, mas comeria. Linda, vem me curar. Aí vem a pessoa e responde. Não sou médica. Aí responde. Ai, nem linda. Nem linda. Ai, que triste. Ele sentiu fora e resolveu dar o troco. Que triste. Manos, meu tio se apaixonou e tatuou o nome da mulher, Fabiola, no ombro. Ela também tatuou o nome dele. Depois de um tempo, eles começaram a brigar e terminaram. Então, ele decidiu cobrir a tatuagem e acabou com a letra da música do bonde do tigrão no ombro. Vocês também têm alguma tatuagem que se arrependeram de ter feito? Vou aparar pela Fabiola. Nossa, foi inteligente. Gente, era melhor só fazer um laser pra tirar o Fabiola. Deve ser mais caro, né, amor? Nossa, seria mais vantajoso. Vou aparar pela Rabiola. Nossa. Aluga o quarto com suíte no bairro Lourdes. R$750 mensal, com tudo incluído. Gente, essa cama aí vai quebrar por causa da umidade. Sueli, agora que eu entendi que a suíte é isso. É uma banheira. É uma banheira embaixo. E a cozinha, gente? Ai. Bem, não tá alugando com cozinha, né? Eu espero que aquela pia do lado não seja cozinha. Ah, não duvide, Sueli. Não duvide. Ai, gente, que nojo. Não duvide. Essa é pra refletir. Se juntas já causa, imagina juntas. Ué? Não, não entendi. Calma aí. Se juntas já causa. Imagina juntas. Vai causar. Não, você tá ali que botou. Essa é pra refletir. É, eu tô refletindo. Eu tô refletindo. Porque não tá funcionando. Porque não entendeu, não. Você está com problemas no amor, trabalho, faculdade ou com a sogra? Infelizmente, não podemos te ajudar com isso. Mas podemos te ajudar a esquecer essas coisas enquanto bebe um letrão escalcinho. Ah, meu Deus. Espeto Potter e a linguiça filosofal. Gente, olha só. A linguiça filosofal. Carne de asca... Ascabã. Queijo de fogo. Frango secreto. Frango secreto. Aceito. Não sei o que tá escrito aqui embaixo. Olha só, aparece o nome de filme... Dá um zoom aí pra gente ver o que tá escrito aí embaixo. Aceita... Passar... Vizel? Não sei. Passe. Vizel? Não sei. Ah, deve ser algum tipo de cartão, né? Gente, parece o nome de filme mais de 18. Parece. Gente, espirta do Potter. A linguiça filosofal. Ai, que horror. No Brasil tem até aniversário de cachorro. Nossa, olha o bolo, que delícia. E o amiguinho aqui. O amiguinho esperando. A cara do cachorro. De roupinha e tudo. Aí, gente. Aí o brasileiro já ligou o Danice pro mundo, né? Ai, gente, não. Aí já... Gente. Não. Isso é o que eu acho que isso é, né? Muito gótico isso aí. É. Enfim. Isso daqui é bem brasileiro mesmo. Guardar a capa do iPhone, do celular. Isso daqui é bem brasileiro. Mas eu guardo também. Por isso. Porque quando vende, vende com a caixinha. A pessoa fica feliz. Pelo amor de Deus, né? Suena. E é isso, gente. Gostaram desse vídeo? Provei que brasileiro é diferente? Claro que eu provei. Porque brasileiro é a maior raça do mundo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.